Presta atenção que essa aqui vai invadir o Brasil Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas foi morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos se encontrada e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas foi morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos se encontrada e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Essa aqui é apaixonada demais Alô, nosso amigo, primo, opções Rapaz, aquele abraço, hein? Eita, pisadinha diferente, seu doidinho Fala o nosso amigo Denilson, show, rapaz Olha a pisada aí Pisada aí Venha com o dedinho da pisadinha, venha Olha, me diz aí, novinhão, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinhão, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, novinhão, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinhão, o que é que você tem? Cê tá sapequinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou O som do ditinho, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o moleque, vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou O som do ditinho, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o moleque, vamos botar pra quebrar Vem no swingado do chatão da guitarrinha Dançando, sei que senta danadinha Se quer dançar, fizer o bom Vai lá com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do chatão da guitarrinha Dançando, sei que senta danadinha Se quer dançar, fizer o bom Vai lá com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Eita, voz Tô só assuntando esse negócio, meu irmão Pra nossos amigos, tudo pra produções e eventos Aquilo abraço, hein? Isso aqui é moleque, solta o vivo Olha, me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá chopequinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou O som do ditinho, o trem embalou E vem chegando, dançando, se para Vem com o moleque, vamos, bota pra quebrar Chegou, dançou, representou O som do ditinho, o trem embalou E vem chegando, dançando, se para Vem com o moleque, vamos, bota pra quebrar Vem no swingado do chatão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, fizer o bom Bola com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do chatão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, fizer o bom Bola com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá do nada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá só pequinha, cê tá rebolando bem Alô, nosso amigo Marcinho Transporte, rapaz, bom demais, hein Chama seu menino, é Oh, Gustavo, poxa de menor, poxa de menor Forró, moleque solto, a pegada é diferente Já tá fazendo o tempo que eu vou embora Você não aceitou o fim da nossa história Tá doendo, eu sei que tá Mas quem mandou você pisar na bola E outra boca você foi beijar Pensou que iria me enganar Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Demorou, mas a ficha caiu Já tá fazendo o tempo que eu vou embora Você não aceitou o fim da nossa história Tá doendo, eu sei que tá Mas quem mandou você pisar na bola E outra boca você foi beijar Pensou que iria me enganar Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Demorou, mas a ficha caiu Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Entende amor, foi você quem me traiu Entende amor, me perdeu e você não viu Demorou, mas a ficha caiu Alô Cláudio Produções em Corrente Meu Piauí Fó, ó moleque solto Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo que faz eu feliz Coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Oh, Gustavo, M.S. Gravações Só o moleque solto, a pegada é diferente A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quento no vaqueiro quando vai Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Que jeito de menina, mulher Que jeito de menina, mulher Olha que má já sabe Tudo o que quer Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Que jeito de menina, mulher Olha que má já sabe Tudo o que quer Já viajei o mundo Tentando te esquecer Já tive suas paixões Mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quento no vaqueiro Quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quento no vaqueiro O vaqueiro se apaixonou Meu parceiro Gustavo e a gravações, rapaz Que história é esse, papai? Quem ganhou o meu coração, foi aquele olhar do sertão Jeito de menina, mulher, ela que mais já sabe tudo o que quer Já viajei o mundo tentando te esquecer, já tive outras paixões, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quente no vaqueiro quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quente no vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota a teto no vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou O nome era de menor do acordeão, rapaz Vamos embora! O sulfone, meu safoneu Forró! Moleque solto! A pegada é diferente! A pegada é diferente! A pegada é diferente! A pegada é diferente! Forró! Moleque solto! A pegada é diferente! Forró! Moleque solto! A pegada é diferente! A pegada é diferente! O sulfone, meu safoneu A pegada é diferente! Forró, moleque solto, a pegada é diferente 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 A pegada é diferente Forró, moleque solto, 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 a pegada é diferente Música Forró, moleque solto Meu parceiro, tudo a produção e rapaz Olha o balanço Isso é forró, moleque solto O forró tá arrochado, todo mundo tá dançando O forró tá animado e a poeira levantando O forró tá arrochado, todo mundo tá dançando O forró tá animado e a poeira levantando Pega, pega, garraga, beijar, beijar, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beijar, 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 começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Já é de gravações, 100% qualidade Meu parceiro, Francisco, divulgações O forró tá arrochado, todo mundo tá dançando O forró tá animado e a poeira levantando O forró tá arrochado, todo mundo tá dançando O forró tá animado e a poeira levantando Pega, pega, garraga, beijar, beijar, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beijar, beijar, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Paredão, fazenda, traz irmão, rapaz Forró, moleque solto, a pegada é diferente E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso lhe dar E eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Meu parceiro, neneno, paredão e soldímas E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso lhe dar E eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Menina linda, por favor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Menina linda, por favor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Ei, chama meu raqueiro E o forró tá bom, vou sinta nosso som Venha curtir com a gente, venha mulherada cair em cima de batom Mancha minha roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é boa, top de redenção Só que é pipi, piseirão e forró E a galera tá dançando, atirando o chinelo, derramando o suor Só que é pipi, piseirão e forró E a galera tá dançando, atirando o chinelo, derramando o suor Ei, 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 ei Ô, vai, dodinho, vai, picando, manda nega, nega é porreta Ô, vai, dodinho, vai, picando, manda nega e dança a noite inteira Ô, vai, dodinho, vai, picando, manda nega e dança a noite inteira Se o forró tá bom, vou sinta nosso som Venha curtir com a gente, venha mulherada cair em cima de batom Mancha minha roupa toda, eu quero é curtição Essa pegada é boa, top de redenção Só que é pipi, piseirão e forró E a galera tá dançando, atirando o chinelo, derramando o suor Só que é pipi, piseirão e forró E a galera tá dançando, atirando o chinelo, derramando o suor Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pecando má pra nega, nega é porreta Ô vai no dimó, pecanha má pra nega e dança a noite inteira Ô vai no dimó, pecanha má pra nega, nega é porreta Ô vai no dimó, pecanha má pra nega e dança a noite inteira Eita corração Vai lançar aí seus meninos Fala nosso amigo Mauro, cabeleleiro Rapaz, bom demais, hein Forró, moleque solto A pegada é diferente Ela vai descendo e rebolando e vai Minha safada, minha cheirosa Minha dengosa faz do jeito que eu gosto Minha safada, minha dengosa Minha cheirosa faz do jeito que eu gosto Ela vai descendo e rebolando e vai Ela vai descendo e rebolando e vai Menina safada, menina cheirosa, menina dengosa, faz do jeito que eu gosto Menina safada, menina cheirosa, menina dengosa, faz do jeito que eu gosto Ela vai descendo e rebolando e vai Ela vai descendo e rebolando e vai Música Alô Flavinho CDs Só quem tá comendo água Levante o copo e diz Forró, moleque solto Bora seu doidinho Paredão RM rapaz Paredão faz a diferença Olha essa aqui é um novo hit, todo mundo vai tocar Prepara JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Quando toca o comandante, todo mundo sai do chão Prepara todo mundo Faz um sinalzinho do amor e vai Eu quero ver todo mundo tirando Um, dois, três, vai Alô nosso amigo Alisson Paredão Bebejo Santos Olha essa aqui é um novo hit, todo mundo vai tocar Prepara JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Quando toca o comandante, todo mundo sai do chão Eu quero ver todo mundo tirando Um, dois, três, vai Não, dois, três, vai Música 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 Alô Cícero Produções, galerinha de Monte Alegre, aquele abraço Forró moleque solto, a pegada é diferente Se cai uma vez, vai cair três Só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você se disse, amor, o tanto que cê sabe fazer Se me desse, amor, o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir pra algo mais Se eu ficar melo, melo, meludindo E eu fico no, fico no bar caído Se eu ficar melo, melo, meludindo E eu fico no, fico no bar caído Se você sentir seu amor o tanto que você sabe fazer Se me desce seu amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero algo mais Eu fico milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Eu fico milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Eita coraçãozinho vem apaixonado Alô meu parceiro Lúcio, rapaz Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa só pra te esquecer E mais o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha volta pra vida minha Oh minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Eita coraçãozinho vem apaixonado Alô supermercado, sou gelada Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa só pra te esquecer E mais o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Alô meu parceiro Renato em Brasília, rapaz Só o moleque solto, a pegada é diferente Chegou, pegou, sorriu, beijou, sem mil, chonei Fugiu com o coração no cantor, já sei, procurei Tô feliz, encontrei, vem pra mim, meu denguim Maria é só pra estar se for pertinho E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Alô dito meu cantor, rapaz Chegou, pegou, sorriu, beijou, sem mil, chonei Fugiu com o coração no cantor, já sei, procurei Tô feliz, encontrei, vem pra mim, meu denguim Maria é só pra estar se for pertinho E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar E se Maria é coisa linda de papazinho cheirar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Pois senta aqui no meu colinho, rapazinho quer namorar Pois senta aqui no meu colinho, papazinho quer tamar 気 com o coração no meu colinho, papazinho quer namorar